Não se faz mais Hulk como antigamente, né? Verdão é conhecido nos quadrinhos por esmagar todos os inimigos. Ele é uma máquina de brutalidade que ninguém segura. No cinema isso agora mudou, mudou um pouquinho, né? Hulk paz e amor, tira selfie, divide burrito, tá subindo de boa. Mas agora eu vou te mandar a real. O Hulk do Semi nunca foi forte, ok? O Hulk do Semi parecia bravo, né? Batia nos caras e tal. Mas nunca foi o fenômeno de força física que ele é nos quadrinhos, presta atenção. Destruiu um asteroide duas vezes o tamanho da Terra. Vamos lá, fechou a nossa lista aqui numa história em que o próprio Hulk foi pro espaço. Mandaram o Hulk pro espaço, beleza. E o Hulk cinza ainda por cima, que é aquela versão mais fraca dele. Não sei se você conhece, tem aquele papo que o Hulk cinza é o Hulk mais fraco. Mas vamos lá, sente só o que eu vou contar pra vocês. Houve uma história que um asteroide tava vindo destruir a Terra. O asteroide vinha bater com a Terra, ok? Esse asteroide era duas vezes maior que a Terra. Ou seja, na verdade a Terra devia ser um asteroide, né? Que ia bater nesse outro planeta que tava chegando. Esses asteroide viajavam muito, enfim. Um asteroide muito menor que eles já acabaria com a gente. Não precisa ir um asteroide duas vezes o tamanho da Terra. Esse maluco desse asteroide não fez nenhuma aula aí de física, enfim. Enfim, galera, esse asteroide tinha o dobro do tamanho do nosso planeta. E sabe o que o Hulk fez? Baixou o Saitama no Hulk e ele quebrou esse asteroide com um soco só. Um murro, um murro do Hulk. E esse asteroide se partiu em milhões de pedaços inofensivos. Galera, você consegue imaginar um soco? Um soco de um ser destruir um objeto com duas vezes o tamanho do nosso planeta, esse que você tá pisando agora. Pois é. Só que ele vai destruir duas vezes esse planeta inteiro, rachando, destruindo em vários pedacinhos. Funcionou o soco, hein? Agora diz pra mim, tu já viu o Hulk do Sam chegando perto desse nível de força? Pois é. A Marvel tá devendo isso pra gente, pra Kevin. Cadê? Quando acabar essa fase do Professor Hulk no cinema, eu quero ver o Hulk quebrando limites. Só te peço isso, Kevin Feige. Nunca te pedi nada. Quebra essa pra nós aí. Bora ajudar o Sam. Imagina que você foi contratado pra melhorar o Hulk. Como é que você vai fazer pra ele deixar de ser o Professor Hulk e virar casca grossa? Vão pisar no dedão do pé dele? Ele vai absorver mais radiação gama? O Kang vai trazer uma variante de outra linha temporal? O The One Below All vai aparecer no Sam? Capriche na tua sugestão. Quero ver como é que você vai fazer essa transição. Como é que você vai deixar o Hulk com raiva? Valendo. Ah, pô, não se esquece. Se inscreve no canal. É bom demais estar com você aqui. Mas você tem que estar inscrito.